Perseguição, uma viatura do BOP capotou e acabou atingindo duas irmãs ontem à tarde. O caso aconteceu no Alto do Moura, aqui em Caruaru. Vamos ver os detalhes na reportagem. Segundo a polícia, tudo começou quando duas viaturas do BOP que faziam ronda no Alto do Moura avistaram dois suspeitos em uma moto e deram início a uma perseguição. A viatura do BOP estava em rondas normais, as duas viaturas, e dois indivíduos, uma motocicleta, fez menção de pegar algum material, não se sabe se é uma arma de fogo, arma branca. Então a viatura, quando tentou a aproximação, um dos pneus estourou, o motorista conseguiu livrar a viatura de cair do riacho, mas infelizmente ela capotou e caiu próximo à ponte. No acidente, a viatura atingiu duas irmãs, uma de 12 e outra de 13 anos. As duas foram encaminhadas para o Hospital Regional do Agreste.